A inflação medida pelo índice de preços ao consumidor amplo voltou a acelerar no país. Fechou julho com variação de 0,52%. Mas no acumulado do ano, o IPCA apresenta tendência de desaceleração, com alta acumulada de 4,96% contra 6,83% no mesmo período do ano passado. O grupo de alimentos e bebidas foi o que mais pressionou o indicador, com destaque para o bom e velho café com leite. No bate-papo entre pai e filha, não pode faltar uma generosa xícara de café. Quase todas as minhas relações sempre é regada a café. Saí de casa, eu tomo café. Quem consome com frequência a bebida vem pagando mais por ela. O café preto teve alta de 2,52% no mês de julho. O preço da taça do produto varia de R$ 2,50. a R$ 6,00 em bares e cafeterias da capital. Está subindo, não adianta. Não tem muito o que fazer. Tem que cortar em outras coisas. Tem que cortar no que não precisa. Além do cafezinho, outros alimentos que fazem parte do café da manhã também tiveram alta nos preços, como o leite, o açúcar, a manteiga e o pãozinho francês. Em julho, o grupo alimentos e bebidas foi o principal responsável pelo aumento do IPCA, índice que mede a inflação oficial do país. Além da alta do dólar, fatores ligados à agricultura também afetaram os custos. Todos os derivados de leite tiveram um aumento bem significativo, principalmente na gastão dos bovinos. A gente teve um aumento expressivo nas commodities ligados ao alimento do gado. Então, naturalmente, toda a cadeia é impactada. O café também teve um aumento bem expressivo, que lá no início do ano, até o ano passado, a gente ainda teve uma quebra de safra muito grande, principalmente em São Paulo, onde é a principal produtora de café no Brasil. Então, esses impactos ainda estão sendo sentidos ao longo do ano. Apaixonada por café, Fernanda prefere nem saber o quanto gasta com a bebida que ela toma todos os dias. Eu coloco no cartão de crédito, no final do mês, realmente, meu cartão de crédito fica alto, mas a gente não sabe se é o café ou se é o resto.